Fala moçada, Marcelo na área, trazendo agora um vídeo pra vocês de Zodíacs. Esse joguinho aqui que tava muita gente falando sobre ele, ele tava muito hypado quando foi pra lançar esse jogo. Inclusive, a moeda, quando saiu, dá só uma olhada. Ó, o dia que ela saiu, logo no outro dia, ela chegou a bater 36, quase 37 centavos, ó, 36,99. E aí, logo depois, ela teve essa queda brusca, chegando a valer um centavo. E por que que aconteceu isso? Porque eles abriram o jogo, mas logo no outro dia, fecharam pra manutenção por 15 dias. E aí, sabe como que é, né? Ah, é... O pessoal, principalmente nesse mundo de NFT, fica aí querendo ter o retorno do investimento mais rápido, ou então fica com medo de ser scan. E todo mundo passou a deixar esse jogo de lado e ir pra outros jogos, enquanto eles estavam fazendo essa manutenção. Porém, os devs foram lá, parece que eles são sérios, fizeram um trabalho que tá parecendo cada vez melhor. O jogo tá tendo alguns probleminhas ainda, que eu vou mostrar pra vocês, como por exemplo, o reset do carrinho pra poder jogar. Lembrando que a gente pode jogar nesse jogo com 12 energias por dia. E isso reseta às 9 horas da noite. E às vezes chega às 9 horas e acaba não resetando. As pessoas têm que entrar em contato com o moderador, preencher algum formulário pra poder resetar o carrinho. O site, às vezes, dá alguns probleminhas, tá meio lento pra conectar. Mas, no geral, tá rodando bem. E a gente sabe, né? Conforme vão atraindo mais investidores, conforme o jogo vai crescendo, é sempre assim. A gente viu isso no BombCripto. Quem entrou no BombCripto viu isso lá. Dos problemas que acontecem, conforme vai entrando mais gente, o servidor sempre caindo, ele sempre arrumando, sempre manutenção. Isso aconteceu no Axie Infinity. E acontece em vários jogos, seria a dor do crescimento. Conforme vai crescendo, vai tendo aí uns probleminhas que precisam ser ajustados, mas vão ser ajustados. O importante é que os devs estão mostrando que parecem ser pessoas sérias e que estão querendo resolver da melhor forma possível. O importante é que eles conseguiram fazer um marketing e conseguiram uma reviravolta. Porque já tinha muita gente que já não estava acreditando. A moeda chegou a bater em torno de um centavo, né? Vamos dar uma olhada aqui na moeda, no diário, pra vocês verem. Quando esse jogo saiu, ele estava bastante hypado. Ele saiu aqui rapidamente, já no segundo dia, a moeda bateu 37 centavos. Ela saiu aqui por volta de 3 centavos e foi pra 37 centavos. Só que aí com esses problemas que eu disse que aconteceu, a moeda voltou e caiu aqui pra um centavo. Um centavo, 1,25 aqui que eu estou vendo. Então, caiu absurdamente. Muita gente já estava lá, né? Será que o jogo morreu e tudo mais? Mas não. Ela deu uma excelente recuperação. Se você pegar daqui, se a gente for olhar no gráfico, daqui do ponto mais baixo, ele já chegou a bater uma valorização de 1.376% em questão de 15 dias. Pra você ver, né, pessoal? Às vezes, quando está lá embaixo, é uma oportunidade. Lembrando sempre que eu não dou dica de investimento, nem recomendação de investimento nesse canal. Eu só falo o que eu faço, só faço análises e você tem que saber o que você faz com o seu dinheiro. Não faça, pessoal, que nem outras pessoas. Estou vendo em vários grupos em Facebook, em WhatsApp. As pessoas falando que estão pegando dinheiro emprestado pra entrar no jogo. Pra cada uma pessoa que faz isso, umas 10 se dão mal. Numa que se dá bem, umas 10 se dão mal. Você não vai querer ser uma das 10 que se dão mal. Depois você vai ter que ficar, sei lá, um ano pagando aí dívida. Já pensou nisso? Acontece? Então, não façam isso. Vão devagar, vão safe, que nem a galera fala. Vai tranquilo, porque aí é a melhor coisa pra você poder dormir à noite. E criptomoedas varia muito, absurdamente. Um dia você está bem, no outro dia você está muito mal. Então, vamos com calma, que tenha oportunidade todos os dias nesse mercado. Todos os dias. Mas, enfim, quando a moeda estava aqui por volta de um centavo. O carrinho, inicialmente, era pra sair por dois mil zodíacs. Só que, pô, dois mil zodíacs vezes um centavo não dava um e meio. Vou colocar um e meio. Era muito barato. Provavelmente, já muita gente pegaria carrinho e logo podia quebrar a economia do jogo e tudo mais. Então, eles subiram e foi pra três mil e quinhentos zodíacs. E eu resolvi entrar, eu não entrei aqui no mais barato. Eu entrei por volta de nove centavos. Então, eu entrei faz pouquíssimo tempo. Inclusive, vou abrir com vocês aqui o box do carrinho. Vamos ver se eu vou dar sorte de tirar aí uma estrela, duas estrelas, três estrelas, quatro ou cinco estrelas. Lembrando que as probabilidades são essas daqui, uma estrela, 40% de chance, duas, 35%, três estrelas, 13%, quatro estrelas, sete, cinco estrelas, 5%. Também existe carrinho, seis estrelas, mas o carrinho, seis estrelas, você só consegue através de combinação de fragmentos que eu também vou explicar nesse vídeo. Fica aí que eu já falo pra vocês. O que é interessante é que, pelo que o pessoal tá falando, mesmo quem tira carrinho uma estrela, tá tendo um retorno de investimento, um payback, em torno de 15 dias. Pessoal, 15 dias é excelente, né? Se a gente for considerar que agora, nesse momento, tá em torno de 10 centavos, pra você poder entrar no jogo, são 3.500 e desses zodíacs, vezes 0,8. E se você pegar direto a box, porque no marketplace ainda tem carro mais barato, se você quiser pegar uma estrela lá, 10, 5, 6, 7, 9, tá dando em torno de 370 dólares. Se você conseguir 370 dólares em 15 dias, é algo fenomenal. Isso, obviamente, se a moeda se manter em estado, se a moeda cair, aí a gente vai ter que, vai demorar um pouco mais, se ela subir, a gente retorna o investimento muito mais rápido. Dando uma olhada aqui no jogo, né, ó, 3.500 zodíacs, como eu falei aqui no marketplace, se você for escolher carro de uma estrela, ó, o carro mais barato aqui, ó, tá 3.050. Você tem um desconto de 450 zodíacs aí. É como eu disse, porque o retorno de investimento é muito rápido, até com o carrinho baixo, como o pessoal tá falando, em torno de 15 dias. Eu não sei se eles vão mudar isso, se eles vão fazer alguma atualização e vão mudar isso, e vão dificultar mais pra esses carrinhos mais baratos. Mas aqui também tem essa opção. Na minha opinião, vamos ver como que tá um de duas estrelas. Ó, se a gente já for pegar um de duas estrelas, está também, ó, 3.400, está mais barato que a própria box. De repente, se você não quiser correr nenhum risco, né, porque se a gente for pegar de acordo com a porcentagem, 75% de chance você vai ter de pegar um carro uma estrela ou duas estrelas, né, somando essas duas probabilidades. Então, se você não quiser correr nenhum risco, você já vem aqui, compra por 3.400, ele com desconto de 100 zodíacs, compra um carro já de duas estrelas e vai ser feliz, ou pelo menos tentar. Agora, eu como sou um cara que gosto aí um pouco de risco, tenho um apetite maior por risco, eu vou arriscar, abrir uma box aqui pra gente testar. Vamos ver o que vai acontecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou entrar aqui, né, no site do zodíacs, e eu vou clicar aqui em login, vou logar, metamask, ok. E aí, tá aqui falando que custa 3.500 ZDC. Eu vou clicar aqui em open, ele tá falando aqui, ó, buy silver boxes 3.500 DC, buy. Só que, tá falando, o balanço não é suficiente. Por quê? Porque eu preciso depositar aqui no jogo, igual no CK, né, a gente tem que depositar aqui no jogo. Então, eu vou clicar aqui em deposit, aí eu coloco aqui o total, 3.500, clico em deposit, e aí aparece aqui, né, o valor mais uma taxinha de gás, pelo ano confirmar, e a gente tem que aguardar cair aqui dentro do joguinho. Pronto, deposit com o CES, e agora podemos abrir, hein, podemos abrir. Vamos lá, sem perder muito tempo, vamos ver o que que vem. Vamos ver, uma raridade 3, olha lá, cara, raridade 3, muito bom, muito bom. Vamos dar um ok, agora sim a gente pode começar a brincar pra poder jogar. Então, vamos lá testar esse carrinho, eu vou clicar aqui em Battlefield, e aqui, Please select a car, seleciono meu carro, vou clicar aqui em Start Race. Ah, meu carrinho, cadê meu carrinho? Cadê meu carrinho? Cadê meu carrinho? Vamos, carrinho, vamos, carrinho, vamos, vamos. Vamos, carrinho, vamos, vamos. Cadê meu carrinho? Cadê meu carrinho? E aí, 17.64 tokens. Interessante, cara. 17.64 tokens, you are top 3, you get 3 experience. Interessante, 17.64, se a gente fizer uma conta, né, vamos ver lá quanto tá o zodíaco. Eu tenho 12 vezes pra jogar, ó, 0093. Então 17 vezes 17.64, vezes 0,093, me deu aí 1.64 dólares. 1.64 dólares uma corrida. Vou clicar aqui no flame, vou correr de novo. Olha lá, check results. 24.5 tokens, top 2. Muito bom, muito bom. Muito bem, vamos ver o próximo resultado. Quanto que eu tirei? Mais 24.5 tokens. Cara, tá bom isso aqui. Vamos lá de novo com esse carrinho, vamos lá, vamos carrinho, vamos carrinho. Check results. 24.5 tokens, top 2. Muito bom, tá indo muito bem esse negócio aqui, hein? Tô gostando de ver. Deixa eu ver quanto vale um carro desse no Marketplace. Um carro estrela 3. Vale em torno de 5.000, 7.000. Mas ainda tem até a raridade de 6, né? Então ainda tem bastante coisa. Interessante, interessante. Vou correr de novo. Muito bom, 24.5. Pessoal, vou fazer todas as corridas aqui e depois eu volto com o resultado do dia, do primeiro dia que eu peguei o zodíaco. Vamos lá, daqui a pouco eu volto. Eu acabei de fazer minhas corridas aqui, minhas 12 corridas, eu consegui, olha só, pessoal, 273.418. Vamos colocar aqui, 273 vezes o preço do zodíaco agora, 00936, 0936. Cara, deu 25 dólares, quase 25.6 dólares. Muito bom, muito bom. Então, nesse ritmo aqui, dá pra tirar o payback, né? Que é a maneira correta de se falar. O payback, olha só, deixa eu pegar aqui, né? 3.500, que foi o que eu investi. Eu paguei a moeda exatamente esse valor que tá agora, dividido por 273,41 aqui. Vou tirar o payback em 13 dias, 13 dias com um pouquinho de lucro. Pô, excelente, excelente, mais alguém. Tô até aqui pensando se eu comprar mais carro, hein? Vou tirar meu payback primeiro. Bom, vamos dar uma olhada no whitepaper, mas como eu disse, o whitepaper está meio desatualizado. Só que, olha só como que funciona as recompensas. Quando você chega em primeiro, a gente ganha 48 zodíacas. Em segundo, 25. Em terceiro, 18. E daí, pra baixo, 9 zodíacas. Além da experiência, né? 15, 7, 3, 1. Na prática, acaba sendo um pouquinho diferente. Chegando em primeiro, eu peguei 47.3, se não me engano. Em segundo, 24 ponto alguma coisa. Em terceiro, 17 ponto alguma coisa. E o que? Eu só tenho um carrinho aqui de três estrelas, graças a Deus, por ter três estrelas, né? Eu preferia ter vários carros. Mas o que eu vi o pessoal falando é que mesmo carrinhos de uma e duas estrelas, eles chegam bastante aqui em terceiro e segundo. Por isso que o payback ali dá em torno de 15 dias. O carro de três estrelas tem uma outra vantagem, né? Quanto mais estrelas tem uma outra vantagem, que seria com relação ao staking. Porém, o staking não saiu ainda. Aqui fala da seguinte forma. No carro de uma estrela teria 1% a mais de lucro se fizer staking. Duas estrelas, 2%. E aí, por aí, vai até chegar em cinco estrelas, 5%. Também tem um lucro adicional pelo nível do carro. Conforme a gente ganha experiência, a gente vai subindo o nível do carro. Mas como eu disse, por enquanto, essa funcionalidade ainda não está implementada. Os devs têm avisado que vão fazer grandes mudanças. Eles parecem que querem vir para ficar mesmo, transformar em um novo CryptoCars. Está entusiasmando a comunidade e por isso que a moeda está subindo bastante. Outra coisa interessante do Zodiacs é que conforme a gente joga, a gente tem a possibilidade também de ganhar fragmentos de carro. E aí, eu posso combinar esses fragmentos de forma a conseguir um carro totalmente gratuito. Olha só, sem investir em nada, eu pego um carro totalmente gratuito, juntando os fragmentos desse carro. E ainda tem a possibilidade de conseguir um carro de 6 estrelas, que seria um carro lendário. Mas para conseguir um carro de 6 estrelas, cara, eu vou ter que gastar, queimar carro aqui. Porque olha só como que funciona para conseguir, segundo o White Paper, se não for modificado. A gente precisa combinar 4 fragmentos e 2 carros. Então a gente vai precisar colocar 2 carros e mais 4 fragmentos. Se tudo der certo, você vai poder pegar um carro de 6 estrelas com 1% de chance apenas. 1% de chance. Será que é mais fácil jogar na Mega Sena? Não porque a probabilidade da Mega Sena é pior. Mas, digamos assim, se eu tiver vários carros lá com 1 estrela, aí talvez valha a pena. Na verdade, vale bem a pena, porque a pior chance é que eu pegaria carro de 2 estrelas com 50%. Depois eu posso pegar carro de 3 estrelas com 25% de chance, 4 estrelas com 15% e 5 estrelas com 4% de chance. Então, se eu tiver carros de 1 estrela, vale a pena fazer essa combinação, a meu ver. De 2 estrelas para cima, aí você já tem que pensar e ver como que é a sua sorte. Será que você tem uma boa sorte aí para poder fazer isso? O Zodiacs também vai ter um sistema de apostas que eles falaram e é um sistema de apostas diferente do CryptoCars. A ideia aqui é sempre aquela história, queimar moeda para que o pessoal não saia despejando no mercado e aí faça com que o preço se estabilize e suba de valor. Essa que é a ideia quando a gente fala de queima de moeda. Do pessoal não pegar toda a recompensa e sair vendendo no mercado. Ela tem que ter uma utilidade, ela tem que servir para alguma coisa. Muita gente gosta de apostar, então os jogos têm feito bastante essa história de aposta. E a aposta do Zodiacs é bem interessante. Diferente do CryptoCars, eu aposto no carrinho que eu acho que vai ser o vencedor. Se o carrinho que eu apostar chegar em primeiro, eu vou ter uma multiplicação do valor que eu investi de 4 a 20 vezes, dependendo do carro, provavelmente da quantidade de estrelas que ele tem, porque, obviamente, se eu apostasse um carro 6 estrelas, a probabilidade dele chegar em primeiro é muito grande. E também do Round, a combinação ali dos carros que vão ter, provavelmente, seria da seguinte forma. A meu ver, eu penso assim, se tiver um carro 6 estrelas e o resto todos de 2, 3 estrelas, a probabilidade dos 6 estrelas chegar em primeiro é muito grande, então, provavelmente, multiplicaria no máximo por 4. Já se tiver 5 carros 3 estrelas, aí se você acertar o vencedor, provavelmente você ganharia 20 vezes o valor que você investiu. Se o carro chegar em segundo, você consegue uma multiplicação de 2 vezes o valor que você investiu. E se o carro chegar em terceiro, aí você não ganha nada nem perde nada, a aposta fica ali no mesmo valor. Agora, se chegar abaixo de terceiro, aí você perde exatamente o valor que você investiu. Quer dizer, tem uma boa probabilidade aí de conseguir um dinheiro aí com essas apostas, ainda mais o pessoal que gosta de apostar. A retirada funciona da mesma maneira que o CryptoCars. No primeiro dia, a gente tem 50% de taxa para poder retirar. No segundo dia, 40% e sucessivamente até chegar no quinto dia com 10%, depois de 5 dias a gente pode sacar o Zodiac sem taxa. Você percebe que é um jogo bem parecido com o CryptoCars. Até aqui, a ideia da jogabilidade é parecida com o CryptoCars. A diferença é que eu acabo jogando 12 vezes e eu compito com mais carros cada vez que eu jogo. 12 vezes, lembrando os 12 signos do Zodiac. Bem pelo nome aí, né? Zodiacs. Mas e aí, pessoal? Você acha que esse jogo tem possibilidade de ser um novo CryptoCars da vida? De repente, até eles pegarem e a franquia criarem novos jogos igual o CryptoCars está fazendo? Deixa aí nos comentários. Fala aí, vamos trocar uma ideia. Ou então entra lá no nosso Discord e vamos falar sobre isso. Tudo bem, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar a notificação, dar aquele like. E é isso. Tamo junto. Valeu! E aí